Lúcio Costa, dia de Lúcio Costa, filmagens, a rampa de acesso à igreja da glória, dia de 4, dia de agosto. Essa obra de acesso, essa rampa de acesso à igreja da glória, foi um complemento, um final de um grande empreendimento que durou anos e anos, no sentido que o patrimônio tomou assim o propósito de liberar a perspectiva da igreja da glória, vista da Praça Paris, que o Plano Agachas criou, de modo que valorizou muito essa perspectiva e impunha-se então remover o casaril que estava na frente, bloqueando a vista. Essa obra foi dificílima. O Rodrigo Mello Franco de Andrade, diretor do Brasil Mundo, levou avante essa tarefa com uma persistência, uma dedicação total, até que consiga. isso é muito importante. É justo. É justo. Vamos ver aí a igreja agora, vamos subir. Vamos, vamos andando. E exatamente onde... Na direção... Na direção... Porque essa oportunidade surgiu com a criação do aterro e o desmonte do cais. Certo. De modo que parecia muito conveniente aproveitar aquelas pedras bonitas da balustrada, uma parte delas, para agenciar então esse caminhamento, tirando o partido dos platôs, três platôs mais ou menos, onde as casas estavam ocupadas pelas casas. Três platôs. Daí, esse risco que eu dei para o acesso, preparando um caminhamento natural. Um grande... Natural. Natural de rampas e de escadas. E essa subida, que deu tanto trabalho, eu agora estou até estranhando subir por aqui com essa calma assim, mas foi um trabalho enorme, debaixo do sol, para agenciar esse caminhamento. Felizmente, tivemos a sorte de ter à nossa disposição um mestre, um mestre muito competente, que era o mestre do Dianelli, um engenheiro que fazia obras para a prefeitura. Sempre que ele tinha obras pesadas, ele trabalhava em marmoraria, em transferência de monumentos, essa coisa toda, de modo que ele tinha um pessoal muito habilitado. Então, a minha tarefa foi acompanhar esse mestre no caminhamento, de acordo com o risco que eu havia elaborado para o acesso à igreja. E isso consistia na escolha de material, das pedras, do antigo caixa, do Flamengo, demolido durante as obras do aterro. O aterro era um material precioso e consistia a coisa em aproveitar essas pedras no seu tamanho natural e fazer a implantação do caminhamento em função desse material. Muito agradável. O encaminhamento que o senhor estava falando. É. Esse encaminhamento à procura do percurso mais direto, né? E cada coisa no seu lugar. Mas eu acho uma beleza esse conjunto da visitação. Lindo ali. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Está vendo, Julieta? Onde você está? Uma beleza. E nós tínhamos a sorte de pegar a época da floração da jogandilha. FURTHER Acabou? Eu vou dar um ambiente para planos 8, take 1 Porque o microfone rádio ficou intermitente Ambiente Ambiente O microfone rádio ficou intermitente São muitos primários, eles cortam a grama assim, tá vendo? A grama é para encostar aqui, né? Então, eles vão e cortam a grama, fazendo um debrum Na Europa, as coisas assentadas, toca o tempo, questão de tempo, né? Afinal de contas, nós já temos 400 anos É, 400 anos de marcha ré Sentava, se cansava, então se sentava, pellegrino stanco Estava sempre, que era a luz blu La luz blu Que era... Eu me recordo, é... Del tempo que não c'è più Não falava, não sei o que Dove rispande la luz blu Era um negócio de interior, assim Ele cantarolava muito O Aldacinho era um arquiteto argentino Que trabalhava no Instituto de Heitor de Melo E ele era um jeito tosco, forte, bruxo Mas muito sensível, muito simpático E o... Ele sempre cantarolava isso E quando eu fui dado por tuberculoso em Roma E tive que procurar consultório Do Dr. Passini, o médico Eu entro de manhã E tem uma senhora Agachada Lavando o chão Do... Do pau E cantarolando justamente esse Essa cantiga do Aldacinho Que eles fãs de la luz blu Abajur chamava O nome da canção era Abajur Eles fãs de la luz blu Que não c'è più Não c'è più Isso tudo foi construído Justamente com esse mestre, viu? Que eu tava falando Esses muros Estão tão bem entrosados Parece que é coisa que já está aí há séculos, não é? Não parece uma coisa... Não parece recente E geralmente essas coisas feitas agora Tem sempre um negócio que se trai, não é? E só se conseguiu isso Por causa da minha presença Contínua Continuada Junto com o mestre E com os pedreiros Que estavam fazendo o muros Ficou uma coisa, olha aí Bonita, não é? Uma alvenaria de pedra bonita Agora? Já? Vamos, vamos Não, vai ser mais parada, não é? Vamos Nós estamos chegando ao fim Dessa caminhada, não é? Desse registro Dessa lembrança De tantos anos de trabalho O Acache Tem a Praça Paris E aquela parte do Castelo, etc, etc A parte de todos aqueles No Castelo A contribuição do Roberto aí na... No Aterro do Flamengo No Parque do Flamengo No Parque do Flamengo Mas não a Praça Paris Chega a estrada Não a Praça Paris E tem ali um museu de arte moderna Que era pra onde ser o... Era pra... Era exatamente ali que ia ser o... O Ministério da Educação, ou não? Mais ou menos Mais ou menos Então, como ficava desencontrado Ninguém Eles fizeram aquela ondulação Tá vendo? Aquela graça A parte de recuperação De restauro Da igreja Da parte externa A obra importante Foi suprimir Uma varanda Que em meados do século passado Tinham construído Ligando as janelas Umas às outras por fora Isso... Essa grade Chocava muito Porque cortava A prumada Do... Dos cunhais Verticais E... E maculava Comprezamente A comodulação da igreja De modo que foi uma Uma das providências Primeiras que eu pedi Ao Rodrigo Pra mandar retirar Essa grade E de fato tiraram E agora ela Ganhou a sua integridade A sua limpezez Então posso acrescentar E o que é característico É dessa... Dessa preocupação Desde o Renascimento De marcar a prumada Dos cunhais Com uma... Uma estátua Alguma coisa Que marque Assim, tui Não tem? E aí surgiram Esses... Primeiro umas pirâmides Depois uma... Na fase mais barroca Esses coruchéus caprichosos E dramáticos, né? E que tem grande força Que são grandes Pela proporção Eles marcam a prumada, né? E fazem parte integrante Da... É o remate da composição Agora, e a planta Que é uma planta muito... Muito bela E inovadora Porque tem os... Os corredores Envolvendo É uma... É uma composição De uma pureza extraordinária Essa capela É uma das obras-primas Da arquitetura portuguesa Na colônia E... É um milagre A recuperação Feita pelo patrimônio Durante anos De luta Não só Do acesso Da... Da rampa de acesso Mas da recuperação Da igreja Tanto no seu interior Como no exterior Que estava Completamente Figurada Essa beleza Estrutural da igreja De cantaria Contrastando com a caiação Com os azulejos Com a madeira Dos retábulos Tudo isso Estava encoberto Por uma pintura Uniforme As paredes Estavam forradas De tabuletas Com inscrições Comemorativas De episódios E... E a igreja Então estava Absolutamente Desmoralizada Quando o Rodrigo Melo Franco Diretor do patrimônio Se empenhou Aconselho meu De fazer Um programa De recuperação Total da igreja E criando Também o acesso Que para Que estava Muito valorizado Com a criação Da Praça da Paris Mas esse trabalho De... De recuperação Foi muito Lento E difícil Por várias razões Tanto Administrativas Políticas Mas com muita insistência Com muita constância O Rodrigo Conseguiu levar a cabo E eu me recordo Que por exemplo Esse superdâneo Aqui de pedra Com essa Que é bem primitivo Bem da fase inicial Porque a igreja É do começo De 700 E essa Era uma coisa que não existia Estava quebrada Finalmente Exatamente Aqui Vou mostrar um pouco Essa parte Que é o superdâneo Da Capela Mor Estava quebrado Felizmente E nós encontramos Os fragmentos E foi possível Recompor E o Paulo Barreto Que nessa época Colaborou muito No trabalho Da restaura Conseguiu Reestabelecer Você vê Está perfeito Está integrado É preciso notar Que o piso Da igreja Estava ladrilhado Ladrilhidral Se eu não me engano Quer dizer O piso original Está perdido De modo Que o patrimônio Resolveu Fazer na recuperação Um piso De campas A moda Habitual Da época Como nas igrejas De Minas E mesmo em outras igrejas Mais antigas Aqui E que o piso Da igreja Onde eram Sepultados Os irmãos Da igreja Os membros Da irmandade E de modo Que foi feito Exatamente Esse esquema Que Dividido O soalho Em campas E geralmente As campas Tem um número Não foi figurado Porque ficaria Muito artificioso A talha Todas essas altas Estavam cobertas De uma camada Espeça De tinta E não foi possível Recuperar A pintura Original De modo Que deliberou-se Deixar na madeira E isso resultou Uma coisa Ainda melhor Do que com a pintura Primitiva Porque o contraste Dessa madeira Com o azulejo Com toda essa A ambientação É uma coisa Que resultou Perfeita E o que tem de importante Essa capela É que é uma capela A arquitetura Ela é abobadada Realmente Não é uma falsa abóbada De modo que A estrutura De cantaria É impecável Vocês reparando É um planejamento De uma pureza De desenho Extraordinária Ela é Ela é forte E é elegante Compreende Ao mesmo tempo É graciosa E forte É uma obra-prima Como eu digo Como eu disse De arquitetura Portuguesa Como é, tira? Olha, mas Melhor é você Olha, Frank Mostra Vem cá Vem cá Olha aqui Está vendo a cantaria Toda Bem à vista Isso que depois Com o tempo No século seguinte Eles recobriam Toda a cantaria Com talha Dourada E isso é uma pena E aqui Infelizmente Essa igreja Ainda mantém Puro Contraste Da cantaria E com o branco E vamos ver Aqui na Capela Amor Você vê a composição Do retábulo Está vendo? Olha aqui A composição do retábulo Como é clara Tem as quatro colunas Apoiadas em consolos Está vendo? E as extremas Avançam Até A cor nija E tem O O O Assim A partida O arco Como se fosse o arco Em vez de ser contínuo É interrompido Antes era contínuo O arco seguia Então o arco é rompido E para acentuar a promada Das colunas O limite do retábulo Sempre põe um anjo Em cima Como você vê Depois a outra As duas outras colunas Recuadas Elas são recuadas Elas são recuadas Mas mantém Também o mesmo risco Da promada vertical Apenas tratada Mais delicadamente Mas sempre com a preocupação De acentuar A verticalidade As cores verticales E finalmente Então o remate Em cima Com a Santíssima Trindade Figurada No resplendor Apenas certos fragmentos Certos elementos Como os resplendores Nós podemos Recuperar E completar O dourado primitivo Agora vale a pena Antes de sair Prestar atenção A estrutura A estrutura A estrutura arquitetônica Da cantaria Está vendo? Porque você Tudo é definido De cantaria De pedra A começar pelo ar cruzeiro Está vendo? O ar cruzeiro É o que separa A capela-mor Da nave Esse arco mais forte Esse grande Com a chave Lá em cima Com as armas O ar cruzeiro A chave é a peça Que remata o ar cruzeiro A pedra-chave Que fecha o arco Mas Então tem toda A comodulação Da igreja É definida De cantaria Com essas pilastras Está vendo? Esses arcos Que são duplos Por isso Chamam arcos dobrados Que fazem a volta É Fazem a volta Da bomba Porque a estrutura toda É de alvenaria De pedra De pedra Não tem telhado É terraço É cobertura E aqui as tribunas Tudo é bem definido E com essa guarnição Esse ilhar De azulejos É que dá então Uma certa graça Acrescenta Uma certa graça A severidade da cantaria A severidade da cantaria E esse altar é da mesma época Todos da mesma época Apenas esse naturalmente Como são altares colaterais São tratados com Mais singeleza Mas com a mesma Erudição Com o mesmo apuro Do altar amor Ele só tem um elemento De coluna Tem Essa coluna Chamada misulada Essas colunas Que são colunas Que tem perfis De misula E está ali Misulada É Porque misula É um consolo Mas sempre Com O entablamento Partido Está vendo Muito bem composto Uma beleza Muito bem composto Que beleza Despedida Muito bem É uma beleza Nunca mais Vamos ver assim A minha Você limpa Não? É É É Vista Uma igreja É É É É É É É É É Como é Mário Saiu alguma coisa? Saiu ótimo Ela é forte E é elegante Compreende ao mesmo tempo É graciosa E forte É uma É uma obra-prima Como eu disse De arquitetura Portuguesa É Con convinced Para... Vamos lá Mas servemos ... Amém. Amém. Amém.